Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. E galera, antes de começar esse vídeo eu quero agradecer a todo mundo aí que a gente bateu os 10 mil inscritos. Agradecer a todo mundo que curtiu, compartilhou e se faz sempre ativo. Vamos continuar tendo bastante vídeo aqui no canal e eu quero que vocês comentem o que vocês querem ver em um vídeo especial de 10 mil. Mas pra novidade do vídeo de hoje, vamos começar falando do novo modo que vai ser adicionado, que é o modo Streamer. Em que você vai estar podendo seguir as pessoas que você gosta no jogo, que jogam Free Fire e você também vai poder ser seguido. E também vai ter essa adição do modo Streaming. Então vai ser interessante, é uma nova opção aí no jogo, você vai estar podendo assistir o seu YouTuber ou um amigo seu jogando ao vivo aí na partida. Eu acho isso bem interessante, alguns outros jogos mobile já tinham isso como Clash of Clans, Clash Royale. A maioria dos jogos já tinha essa opção, mas o Free Fire ainda não tinha. Então eu acho bem interessante essa adição ao jogo. De novidade também tem uma nova skin que eu vou estar mostrando pra vocês, um novo evento e muito mais. Então a próxima novidade que eu tenho pra mostrar é a questão do Arma Royale. Que além de ser adicionado uma skin que era a da Famas, também foi adicionada a VSS. Se eu não me engano já chegou esse Arma Royale, eu não lembro, eu não entrei hoje no jogo. Porém ainda não tinha sido vazada a VSS Metallica, apenas a Famas. Então agora tá sendo vazada aí também a VSS. Outra novidade é a questão da skin do skatista que vazou aí. Tá um skin bem bonito, é uma skin rara de raridade azul. Vai estar aparecendo aí pra vocês também. Antigamente toda skin de raridade azul vinha no Ouro Royale. Porém agora não é mais uma confirmação, porque a Garena tá botando muitas skins azuis na loja vendendo por diamantes. Então provavelmente ela chega por diamantes, é uma skin diferenciada, é até bonita. Então tá bem legal, ela provavelmente vai estar chegando logo logo na loja. Tipo a skin do surfista e aquela skin do... Eu nunca lembro o nome, aquela skin que usa um terno meio avermelhado. Essas duas skins chegaram por diamantes e elas são raridade azul. Se fosse antigamente ela seria quase confirmada que era do Ouro Royale. Mas agora provavelmente ela seja vendida na loja. Então é uma skin bonita, comenta aí o que você achou dela. E se você ia gostar, se ela viesse no Ouro Royale. E agora a grande novidade desse vídeo é a questão do evento, que já chegou em alguns outros servidores. Que esse evento tá muito legal. Nele você pode ganhar vários itens, caixas de skins e muito mais. Mas o prêmio principal é a skin completa do cachorro mal permanente. Então galera, pra tá ganhando ela, basta você juntar os três tipos de tokens do evento. Esse token que parece uma sopinha. Esse que parece um nanorobô. E esse que parece umas nozes. Juntando esses três tokens que vocês podem ver. Você pode trocar por... Juntando 25 de um, 5 de outro e 5 do outro. Você troca pela skin permanente do cachorro mal. Então isso aí tá bem legal. Eu achei isso aí bem maneiro. Espero que chegue pro Brasil. Porque a skin do cachorro mal foi a skin que chegou há muito tempo aí no jogo. E é uma skin bem bonita, bem maneiro. E a galera gosta bastante. Se gostou das novidades, deixe seu like. Compartilha pros seus amigos. E se não for inscrito, se inscreve aí. Agora a nossa meta é 100 mil e eu conto com vocês. É nóis. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.